Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusley do Sítio. Pessoal, então tá aí, ó, onde eu coloquei aquele vídeo das aves que ficam dentro do mato, né? São aves diferentes dessas aí, que são aves do campo. Aves que ficam no pasto, ficam perto da casa da gente. Olha aí a quantidade de canário. Um canário amarelo, provavelmente é o dominante. Não quer dizer que não tem mais macho aí. Mas por ele ser o mais velho, eu acho que ele é o... Olha aí, apareceu também uma pomba. Acho que não é a juriti, pessoal. Acho que é uma asa branca. Não sei, posso estar confundindo. Olha ela lá atrás. Olha, aquela lá já parece uma juriti. Sei lá. Ou é a asa branca? Não sei, pessoal. Comenta aí pra nós. Eu não entendo muito de pomba, não. Mas, olha aí a quantidade de canário. Vocês vão ver pra frente aí. Que vai aparecer... Outros pássaros. Olha aí. Esse aí que apareceu agora, olha. Agora tem três canários amarelos. Alguns pardos. E os asinhas de telha, pessoal. Esse aí é o asinha de telha. Geralmente ando em bando. Macho, fêmea, não sei dizer qual que é. Qual é a diferença do macho e a fêmea. Mas estão todos comendo. Esse aí é bem pertinho da minha casa, pessoal. Eu sempre trato deles ali. E eles estão comendo bastante. É mais ou menos dez da manhã. Essa hora aí. Essa aí, pessoal. É a pombinha fogo apagou. Por que fogo apagou? Porque quando ela canta... Vou colocar o canto pra vocês verem aí, ó. Quando ela canta, ela faz o barulho. Ela meio que fala. Fogo apagou. Essa pombinha é curiosa. Quando ela voa, ela faz o barulho do guiso da cascavel, pessoal. Aquele barulho característico do guiso da cascavel. Quando ela se assusta, assim, sabe? Aí o canário, a pomba. Não sei se é juriti. Parece uma juriti. E a pombinha fogo apagou. A fogo apagou anda geralmente assim, em bando. Bando de seis, dez. Mas não é muita coisa, não. O canto dela é muito bonito. Então aí, se alimentando. Nessa época, os pássaros comem muito. Onde a gente coloca qualquer tipo de alimento. Porque agora está vindo a brotação dos capim. E ele não tem a sementinha. O pasto está verde. E não tem a semente para os canários, para as pombinhas. Acabou o inverno, né? Acabou o inverno, não. Acabou as geadas. Está vindo a brotação e não tem aquela semente. Aí, onde tiver o milho ou alimento para eles, eles vão. Não importa se é no terreiro da casa. Mas eu procuro sempre alimentar eles perto, mas não tão perto da casa. Eles ficam muito dependentes e muito perto da casa. É ruim por causa dos gatos, pessoal. O gato pega eles se é muito perto da casa. Então aí, ó. Bastante pombinha. Mas nessa ceva aí também aparece jacu. Aparece outros tipos de pomba. Saracura. Marreca. Só que nessa hora não apareceu, pessoal. Quem sabe mais para frente a gente mostra para vocês. Obrigado, pessoal, por estarem se inscrevendo no canal. Por estarem dando joinha. Sempre ajuda nós aí. O nosso canal está crescendo. Graças à ajuda de vocês aí. Está dando tudo certinho, graças a Deus. É só agradecer. Aí mais um monte de pássaros, pessoal. Asa de telha e canário, na sua maioria. Veja que bonito que é os bichinhos se alimentando. Um inscrito falou. Por que você não coloca uma bacia d'água? Que eles vão gostar de ficar ali. Eu concordo. Mas é que aqui tem tanta água, pessoal. Tem os tanques. Tem poças d'água. Tem água correndo por tudo quanto é lado. Aí não faz tanta diferença assim. E está como prometido. Está aí o vídeo para vocês. Dos pássaros do campo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Um abraço. E até a próxima.